Olha, o Procon recomendou desconto para o transporte escolar. Pais de alunos que utilizam o serviço devem então ficar atentos, se vão conseguir o benefício ou não. Só em Sorocaba são 504 vans escolares. É notícia, Paulo Ataba da Proar. O desconto de 30% nas mensalidades do transporte escolar já está valendo desde o começo do mês. Essa foi uma recomendação do Procon. Para a gente esse desconto acaba prejudicando um pouco porque a maioria dos condutores fazem o financiamento no início do ano dos pneus, a manutenção do carro para pagar em parcelas. Porém, seria injusto a gente não estar dando esse desconto porque a gente não está rodando com os veículos e esse é um valor de uso de combustível e manutenção. O pedido de redução do valor surgiu da própria categoria. Em acordo com o sindicato, a gente também está dando esse desconto de 30% para os pais, né, para ficar bom para ambas as partes. As escolas foram as primeiras a terem suas atividades suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, o que causou prejuízo para os pais e também para os 504 condutores escolares. Esse mês nós tivemos o desconto abatido que foi estabelecido, mas a nossa preocupação, assim como a maioria das outras famílias seja, de que esse desconto irá permanecer enquanto esse isolamento social estiver decretado na cidade. Tinha duas opções, né, a gente pagar esse desconto de 30% na mensalidade agora de maio ou rescindir o contrato, né, para daí, quando reiniciarem as aulas, né, a gente voltar a pagar. E a gente já pagou. Para os condutores, o acordo será bom para todos. A única preocupação é manter os contratos. Nós sugerimos aos pais que dêem continuidade nesses contratos já firmados com os pais, porque uma hora essa pandemia vai acabar e as aulas voltando, o pai acaba correndo o risco de ficar sem a vã escolar. Isso é importante falar, não é? E o serviço de vã escolar é muito interessante e realmente muito importante para os pais, principalmente.